. Dá oi, Kai. Oi. Dá oi. Ele é nosso guia. Dá oi. Dá oi, Julio. Dá uma bala, hein? Dá oi, B. Tá filmando, B? Não, acho que não, mas... Paramos aqui no meio do caminho da caverna, pra onde? Qual a caverna? Do caboclo. Porque Paula quer ver o buraco. Urra, que massa! Não é? É? Tipo um kennel! Olha o quarto! Deixa a velhinha lá na caixa de ar! Provavelmente alguém... É só um tempo aqui! Enfia a câmera no buraco desse! Como faz? Não é? Ah, é uma feita! Nossa, que legal! Ah, gente, eu passe também! Ai! Nossa, velho, dá pra fazer um filme nesse negócio! Dá, dá pra fazer umas filmagens muito legais! Vamos pra baixo ali, pô! Tem o caverninho ali, ó! Não tem problema com vocês, né? Chegamos! Vibora! 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 Essa casa aqui foi onde um velho se suicidou! Qual o nome dele? Silu! O velho Silu se suicidou! Um tio de espingarda na barriga! Quarta, ela vai! Quarto, ela vai ver! Com casa! É, com casa! closer! Quarto tela. Quarto fra, aqui ele não tinha nome! Na época, crianças máquinas! Olha isso! É o programa dele! E aí você corta aqui e vê que a senhora está só? Foi? E aí? Foi esse aí mesmo ou você está aí? Nossa! Não tem nada de sangra! Tem até um calço! Tem alguma coisa para ela? Tem alguma coisa para ela? Essas pinturas aqui... Aquelas que eu estava falando... Aquelas que eu estava falando... Sem mantelinha? Eles são mais fortes! São mais fortes! Embaixo não! Porque não tem nada pintado aqui em cima! Nossa mano! Essa aqui também é da hora! Que mirante é esse aqui Gui? Que mirante é esse aqui Gui? Que mirante é esse aqui Gui? Gui é um mirante ontem! Você vai observar a questão da vegetação... Como ela muda... A questão das estações... Você tem a noção sobre... É... O tipo de vegetação que a mata ser... O mirante 1... Depois a gente vai no mirante dos cactos... É um mirante 2... Cara de sexo! Tendo a seduzir! Cara de sexo! Não é cara sexo! É! Cara de sexo! E agora? Deixa você ficardua... Não... Como ela se passa... Não? Não... 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 Não! 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 Tá ruim! Vou lá! Um... Dois! Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três A gente volta aqui, é só pra observar, vem A altura dessa raiz Não tem cobra aqui não Espero que não É a gameleira Hum Hum Qual caverna que é essa? É Carlúcio Carlúcio Nossa Bem alta Olha o bilhete Um cembro Um cembro Um cembro Bem dura Vem Passamos do conto por aqui Eu vou por ali que eu preciso da minha filha Dá uma voltinha Esses pedaços de laje Que caíram Cairam Cairam Oi Até o momento Sem Corne Vamos lá. Viu? Nossa! Massa, hein? Bem louco